Mãos amigos, eu venho fazer esse vídeo, é apenas para ilustrar-vos que, pronto, tenham muito cuidado e é uma pena que está agora a acontecer comigo. Felizmente ou infelizmente, comprei este sumo, tanto que eu gosto, e sem antes ter a noção de que já terá sido proibido, afinal, o seu consumo. Mas achei tão estranho que, pronto, fui vendo e encontrei uma substância dentro do sumo, se verem aqui a minha mão, estou aqui a tirar a substância, e a substância é esta. Esta substância saiu do interior do sumo e que, o que me parece espécie é que, pronto, não deta nenhum cheiro, mas, ainda assim, acredito eu que é nocivo à saúde pública. Nesta altura, venho a alertar no sentido de que não bebam, não consumam o sumo da marca Lulu, porque, afinal, alguma coisa não está bem. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar, e façam chegar este vídeo a qualquer localidade, a qualquer pessoa, enviem para os vossos grupos do WhatsApp, enviem para os vossos grupos... E vi o vídeo, partilhem, partilhem para toda a gente, estão aqui, estamos a viajar, estamos a viajar, infelizmente é isso que aconteceu, e estamos aqui a alertar que não consumam esse sumo, não consumam. Pronto, era essa a nossa missão para transmitirmos. Obrigado. Tenhamos cuidado.